Fala aí galera do meu canal, beleza com vocês? Eu sou o Kyla Game e seja bem-vindo para mais um vídeo Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser muito especial porque é de Brawl Stars Parte 2 Então, como eu sei que não muitas pessoas gostaram, mas assim, eu estou trazendo isso aqui para vocês Para vocês realmente se acostumando com esse vídeo e quando chegar realmente a ganhar todos os Brawlers daqui Aí eu desinstalo e vou baixar outro jogo de Brawl Stars, beleza? Então, por isso, você tem que deixar seu like e se inscrever no canal, beleza? Então, bora lá, eu vou botar só a música e começar abrindo a caixa, beleza galera? Vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, compartilhando, comenta o vídeo que vocês querem que eu faça, beleza? Bom, mano, vou colocar a botão da música aqui Música só para vocês aqui, ó Música só para vocês Música 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 O que é que você está agora? O que é que você está agora? O que você está agora? O que é 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 que você está agora? O que você está agora? O que é que você está agora? O 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 que você está agora?